Nintendoban, e no vídeo de hoje eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, né? E também a todas as pessoas que realizaram algum serviço comigo, ou compraram um cartão, ou compraram até um videogame. Já vendi mais de 40 videogames novos, né? Todos sem dar nenhum probleminha, todo mundo aí feliz, jogando à vontade, né? Com todo o suporte aqui do canal Nintendoban. No começo eu comecei com os bloqueios, com os cartões, porque eu queria montar o computador que está aqui atrás. Ele está desligado porque eu estou em reforma, a reforma ainda está acontecendo, está muito pó. Então ele estava coberto, eu só descobri para não ficar um pano aqui atrás, que é meio feio. Mas eu vou desmontá-lo, limpá-lo para daí sim, né? Mas isso só quando a obra acabar. Então, quando eu comecei com o canal, eu queria ajudar as pessoas. Chegou uma hora que o canal se tornou uma fonte extra de renda, e eu comecei a investir no próprio canal, comprando câmera, iluminação, né? Comprando microfone, e consegui comprar o notebook. O meu computador, que eu comecei o canal, nem funciona mais, ele está tão estragado que eu levei para arrumar e falar que não valia a pena. E daí o objetivo do canal, do dinheiro que eu ganho através do canal, principalmente com os bloqueios, né? O YouTube, infelizmente, me paga 30 dólares por mês, né? E eu quis montar esse computador aqui, não é o computador mais forte que existe, mas é um computador gamer muito poderoso. Ele tem um i9-900K, não existiam os Ryzen novos na época quando eu montei. Ele tem uma GTX 2800, até poderia ter posto uma TI, mas não vale a pena, a diferença de preço é muito grande. Também não existiam as placas novas da Ryzen, né? Placa mãe boa. Então é um computador super bom, que vai me atender por muito tempo. Não consegui jogar nada nele, nunca dá tempo, né? Mas pelo menos, qualquer dia eu vou ter tempo, vou fazer gameplays e jogos de computador. E também para atender o canal nosso, vai durar anos e anos e anos, né? Um computador muito bom e muito forte. Só que daí o desbloqueio tomou um rumo tão grande, eu fiz tantos bloqueios que eu já passei de 1.200, que acabou sobrando um bom tanto de dinheiro. E dinheiro a gente gasta, né? A gente gasta em besteira, né? Se a gente bobear. Então, com isso, eu consegui reformar um pedaço aqui da minha casa. E lógico, né? Os desbloqueios continuando, pretendo reformar a casa inteira. Pra vocês terem uma ideia, desde que eu tenho essa casa, eu não tinha conseguido reformar uma peça nela. Eu tinha mal e mal conseguido dar uma mexida na sala e pintar, mas não tinha sido uma reforma total. E agora, com o apoio de todos vocês, né? Afinal de contas foram mais de 1.200 desbloqueios, e eu consegui reformar a cozinha, com banheiro aqui debaixo, o quarto das filhas, comprar móveis novos, jogo de cozinha. Então, eu agradeço muito a todos vocês aí que acreditaram no canal. Bom, vamos então rapidamente para o vídeo de hoje. Após mais de um ano usando o AutoRCM, e tem aquele negócio que se acabar a bateria ele não carrega, você se bate. Eu fiz um vídeo aqui no canal, mostrando como é que fazia. Na época eu injetei pelo próprio computador, deixei 3 horas e meia, o videogame me ligou. Só que com o tempo, com a experiência que os desbloqueios e o canal me trouxe, eu vi que tem jeitos bem mais fáceis. Então, se você acabar a bateria, é muito tranquilo. Você ainda pode injetar o teu desbloqueio, deixar na porta USB 2.0 por 3 horas e meia, a diferença é que naquele vídeo eu acendia o símbolo da bateria e ficava aceso por uma hora. Hoje em dia, com as atualizações da Nintendo, a hora que você injeta, começa a acender a tela, fica o símbolo vermelho da bateria e já apaga. Só que está carregando. Agora tem jeitos mais fáceis que eu vou mostrar no vídeo. Mas vamos parar de falar e deixa eu mostrar diretamente aí no console. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou conectar aqui o meu cabo USB-C, está ligado uma porta 2.0 normal, console desligado, em alta RCM e deixei acabar a bateria de propósito. Como vocês já sabem, quando deixo em alta RCM, ele desligado, ele não está desligado de verdade e está consumindo bateria violentamente. Podem ver que aqui ficou ok. Então, vou simplesmente pegar e vou injetar aqui o payload. Reparem para o console que ele vai começar a ligar e vai aparecer o símbolo da bateria em vermelho aqui no canto. Então, vou lá, vou injetar, injetei, vejo que o console começou a ligar e vai parar por isso mesmo. O meu acho que está tão sem bateria, mas tão sem bateria, que nem o símbolo aqui vermelho apareceu, porque eu deixei ele há alguns dias. Ah, até começou. Ah lá, beleza. Achei que não ia nem começar a ligar. Beleza? Então, apareceu aqui o símbolo. Se eu deixar desse jeito, pode ser que o símbolo fique aceso por uma hora, pode ser que ele já apague. Em três horas e meia, ele vai estar, ele vai ligar. Se não ligar, é só injetar o desbloqueio novamente que ele liga. Se for uma porta 3.0, já é um pouco mais rápido, mas mesmo assim vai levar, acredito que pelo menos uma hora e meia. Agora, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu quero ligar isso aqui mais rápido. Não tenho paciência para ficar esperando todo esse tempo, que acaba sendo, de certa forma, um certo transtorno. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu carregador ou a dock. Eu vou achar mais fácil, nesse caso aqui, pegar o carregador. Então, eu vou pegar aqui meu carregador normal. Vou conectar na tomada, porque o segredo é o quê? É fazer ele ficar muito perto de onde está o meu console. Então, vamos repetir o processo. Console sem bateria. Vou conectar aqui o cabo. Reparem que o tegra ainda não ficou verde, agora ficou. Por que ele demora para ficar verde? Porque o console está tão sem bateria, que até ele dar um pouquinho de carga para que ele entre em RCM, demora um pouco. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou injetar e vou trocar o cabo bem rapidamente. Digamos que eu demora. Então, eu estou demorando aqui um pouco, eu terei que fazer isso com a tela ligada. Daí, eu vim aqui e pus o cabo. Isso aqui não vai dar certo, tá? Não vai carregar. Posso deixar a noite inteira desse jeito, que não vai carregar. O que eu tenho que fazer? Aqui parece que até foi. Mas, geralmente, isso aqui não funciona, tá? Aqui está carregando. Então, pronto. O problema é resolvido. Agora, se acontecer de eu demorar muito e não começar a carregar. Quer ver, ó? Porque o normal é quando você demora, não dá carga, tá? Então, ficou verde. Pode ver que agora já ficou verde mais rápido. Então, qual é o certo para você não ter nenhuma surpresa? Simplesmente injete. O console começou a ligar. Você bem rápido pega e troca, ó. Está vendo? Desligou a tela. Mas, eu coloquei o cabo enquanto o console estava com a tela ligada. Não apareceu o símbolo da bateria. Ah, agora até apareceu. Mas, não tem problema. Independente se o símbolo da bateria vai aparecer ou não, ó. Já sumiu, tá? Você fazendo isso, colocando o cabo ou na dock com a tela ligada ainda, pode ficar tranquilo que em 20 minutos você vai olhar. Até apareceu uma mensagem aqui que já foi injetado, tá? Deixa eu dar um cancelar. Em 20 minutos ele já vai pegar pelo menos 1, 2% de carga. Eu vou conseguir injetar o desbloqueio, tá? E ele vai ligar. Então, esse relógio aqui está certo. São 10h51 da manhã. Daqui 20 minutos a gente volta. E eu vou mostrar para vocês que ele vai ligar. Então, eu vou deixar 20 minutos carregando aqui, tá? Direto na tomada. Daqui 20 minutinhos a gente volta e injeta de novo. Então, 20 minutos exatos após. Console ainda com a tela desligada, tá? Na tomada. Vou tirar aqui o carregador. Vou pôr o cabo USB-C. Poderia ser o dongo agora, tá? Já não precisaria mais o computador. Pode ver que automaticamente vai ficar verde. Repararam que foi muito rápido. Não foi demorado como antes. E agora, simplesmente, ó. Tanto faz se eu demorar para injetar ou não. Vou pôr aqui para injetar. Então, eu injetei. Ó, console aqui ligando. Já posso tirar o cabo, tá? Não preciso ficar com o cabo mais conectado no videogame. Deixa eu dar aqui um toquinho no port. Ó, tá vendo? O console está ligando. Eu não sei se, às vezes, ele demora para ligar. Ou se a gente dá um toque no port, ele liga. Tá? Às vezes pode ser impressão minha. Mas, ó. Vamos ver agora se ele vai ligar, ó. Console ligando normal, tá? Então, é isso aí. Tem gente que fala que o AutoRcm não pode, que é muito complicado. Eu desbloqueei mais de 1.200 consoles, sendo que acho que foram uns 400, 500 AutoRcm, ó. Ó, console está com 1%. Vou pôr na tomada, né? Porque se eu não pôr na tomada, daqui a pouco ele desliga para se proteger. Ó. Desligou para se proteger? Não tem problema, tá? Ele não vai ligar. Ó, até ligou. Se ele desligar para se proteger, ele tem 1% de bateria. Você vai pôr na tomada, quando ele chegar em 20%, ele liga automático, tá? Eu já peguei o esquema aqui do console. Ele não liga sozinho, enquanto ele não chegar em 20%. Então, agora, ó. Console ligadinho, tá? Então, como eu estava falando, ó. Console ligado, né? Lógico, vale a pena você deixar com a tela desligada, né? Para carregar mais rápido. Mas, pronto. 20 minutinhos, usando essa técnica de injetar e trocar o cabo pela tomada ou dock, rapidamente, deixando 20 minutos carregando, é o suficiente. Talvez dê para deixar até menos, 15, 10, só que eu não cheguei a testar. Então, o AutoRCM, ele tem suas vantagens, né? Já falei isso em outros vídeos. Ele é bom, tá? Esse esquema de se acabar a bateria, não pode deixar acabar, é lendo, isso é bobagem. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Principalmente, se você não souber disso, você pode levar um baita susto. Mas, como vocês viram, né? Ó, nada demais. A única coisa é que, antes de começar a carregá-lo, ó, 2% já. Antes de começar a carregá-lo, eu tenho que injetar o payload, tem que ser pelo computador. Lógico, uma pessoa que não tenha computador que usa o dongle, ou tem um Mac, né? Que não injeta, daí pode se tornar um transtorno. Mas, para quem tem um Windows que consegue ligar o desbloqueio, tá aí, como vocês viram, né? É mais um mito, né? Que o AutoRCM é um lixo, não presta e tal. Ele funciona muito bem. Tem casos que ele não precisa, tem casos que ele é super indicado. Mas, saibam que ele é seguro. Já uso aí há mais de um ano. Não só no meu console, como no console de vários clientes. E ninguém nunca teve problema por isso. Tá, jóia? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau.